E é aqui que eu começo hoje, simplesmente vamos derrotar um boss, na verdade eu não sei exatamente se é um, eu acho que são dois bosses tá, mas a gente vai ver aqui certinho agora, porque eu tenho que falar com esse cara aqui, humanoide, que tem um nome desse gente, sério? Onde você pretende ir? Aqui ficam os dois irmãos guardiões dourados, dizem que eles são implacáveis, não aceitam que ninguém entre nas terras deles, se eu fosse você, tomaria muito cuidado, caso queira mesmo morir... Ai, ai, que que é isso? Que isso cara, tá vendo que eu tô conversando aqui, que falta de educação? Ok, vou enfrentá-los, bom, depois não diga que eu não te avisei Ok, meu querido, ok, tá, eu acho que provavelmente eu já sei onde que eles estão, meio que eu acho que eles já estão, eles estão nessa parte de cima aqui, do, dessas ruínas, então vamos lá né, caramba, vamos começar matando os boys, já que no episódio de ontem, pra quem não assistiu, eu tive a minha vingança e consegui derrotar o Noah, fechou? Então, pra quem não viu, vai lá e assista, tá, eu acho que é por aqui, então deixa eu ver se eu tenho um shield aqui pra mim usar, que eu tô usando um escudo ali, só que esses escudos que eu tô usando, não é que nem aquele outro que eu tava, que protegia né, esses daqui... Ah, ele tá aqui ó, eu achei que eu tinha perdido ele, tá, fechou, pronto, agora eu tô com o meu escudinho, agora a gente só precisa enfrentar os irmãos gêmeos né, que por acaso eu achei que era só clicar nessa pressura de plate, mas não é, preciso clicar nos botões no caso né, qual botão é? Ai, que isso? Caraca, que que é isso? Calma, 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 mano, cara, admito que aquilo ali me pegou de surpresa, já que eles começaram a me atacar de uma forma bizarra, ai, 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 beleza, calma, calma, peraí que isso aí é meio complicado porque eles me derrubam, Ó, meu eringole batendo lá, isso, eringole, bate mesmo, bate mesmo que eu vou cuidar do, do grandão aqui, let's go, deixa eu, deixa eu fazer um negócio aqui, ai, cara, ativa o headstop e vamos lá, e, calma, pra eu não levar aquele stun pesado deles, eu vou usar minha magia, vou focar esse daqui já que meu, Ai, 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 beleza, eu tava, eu tava no cooldown, tá, peguei uma máscara aqui do bicho, só falta derrotar esse outro aí agora, tá, vai ser um pouquinho complicado, aí, então eu dou força, calma, O bicho é que meu, defende, 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 nossa, nem tudo defende, tá, nem tudo defende, ai, deixa eu tomar esse daqui, beleza, vamos lá, já matei seu irmão, cara, agora falta só você, ai, velho, já usei, não consigo usar de novo, ai, 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 já usei, 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 calma, Mano, mano, ele é muito forte, velho, que que é isso, mano, não tô conseguindo dar dano nele direto, calma, calma, eu tenho que usar meu teletransporte, vai ser o jeito, bate, corre, teletransporte, bate, corre, teletransporte, vai, nossa, alagou, Nossa, não consigo bater, é, tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado, deu lag aqui no servidor, tá, vamos, vamos, bora, defende, beleza, agora é minha vez de bater, e, eu bato e consigo, Caraca, de todos os bosses, esse daqui foi o mais difícil, porque aquele outro lá me matou, né, o último boss que eu derrotei, mas esse daqui, meu filho do céu, Ele me deu, foi um porra do, e ele trocou essa máscara mó da hora aqui, enfim, né, bora guardar aqui, com isso, temos exatamente 5 almas, Temos essas daqui, mas essa daqui foi a que eu roubei do Noah, então, acho que não conta muito, minhas armaduras, tá tudo sendo destruído, então, preciso procurar, é, alguma coisa pra consertar isso daqui, velho, Meu Deus do céu, minhas armaduras, tá péssima, ok, agora que a gente já derrotou os bosses que a gente precisava, tá na hora de eu procurar uma pessoa, Pra que eu consiga, simplesmente, a minha arma que eu preciso, né gente, então, é, eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia procurar o Cole, então, é ele mesmo que eu vou atrás, Eu vou até mandar uma mensagem de zinc pra ele, Cole, tá, aí, vou mandar uma mensagem de zinc pra ele, porque eu preciso muito que um ferreiro faça essa arma pra mim, Porque eu acho que sozinho eu não vou fazer, não, e como eu tenho uma coisa que ele precisa muito, eu acho que, que ele vai aceitar fazer essa arma pra mim, Mesmo que ela seja difícil pra caramba pra fazer. Beleza, já estou aqui no reino do reino do rei Arthur, e é pra cá mesmo que eu tenho que vir, porque simplesmente, se eu vim aqui, ó, dá pra ver que o Cole, ele tá aqui perto, Então, é ele mesmo que a gente precisa falar, porque eu falei pra vocês, que eu ia pedir o Cole pra ele fazer meio que a minha nova arma, né, Em troca disso, eu vou dar a relíquia dos demônios pra ele, então, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que ele tá lá dentro da casa do, do, ah, ele ali, Ora, 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 se não é o feioso, ora, se não é o mero demônio, se não é o feioso, o que que você faz aqui na guilda? Você nem deveria estar aqui, porque eu tô sabendo que você anda aprontando por aí, não é, John? É, eu aprontando, né, eu não, quem tá aprontando aqui é um anjinho imbecil, né, mas de resto, tá tudo ótimo. Hum, então você tá dizendo que é só ele que apronta, né, porque minha casa do nada foi destruída. Ah, não tenho nada a ver com isso, já vou logo falando, não tenho nada a ver com isso, eu não tenho problema com você, eu vou destruir sua casa pra quê? Bom, eu não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo que foi destruída e que alguém foi, e eu vou descobrir quem foi essa pessoa responsável por fazer tudo isso. Agora, o que que você faz aqui na guilda, né, você... Eu vim te encontrar, te seguir. Você me seguiu por quê? Porque eu preciso de você. Ah, quando eu precisei de você, o que que você fez? Simplesmente... Ah, eu acho que você não tá tão interessado em me ouvir sempre com esse ego lá em cima, não é mesmo? Eu te ouvi, eu te ouvi o quê? Como se fosse o dono do game, né? Não, você é a pessoa que gosta de chantagear. Você vai me ouvir ou você vai ficar falando? Ah, você não tá falando, você só tá aí... Claro que eu não vou falar, né, você sempre tá aí, ah, eu sou super-híro e não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Eu não disse isso! Mas você tá agindo como tal. Mas eu aceito, eu aceito, eu aceito, meu Deus. Ah, sim, bem, sim, ok. Enfim, o que que você quer comigo? Você põe alguma coisa dessa aqui pra ambos os lados, Quem sabe a gente pode dialogar, quem sabe a gente pode conversar, né? Posso falar? Ah, ok, ok. Então, eu fiquei sabendo que você é um ferreiro, né? Ah, claro. Eu sou certo dessa informação? Tá certo, tá certo. Eu sou realmente ferreiro, eu tô fazendo várias espadas, né? Ok, ok. Então eu vou precisar do seu serviço. Em troca... Em troca, a única coisa que eu aceito em troca é sua, de você, professor Armadura. Cala a boca, cala a boca, eu vou oferecer agora. Cala a boca, você tá cortando o mistério. Não tem mistério, se não fosse isso, eu não aceitaria fazer nada. Tem-me, 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 tem-me. Eu vou falar quando você enfia essa comida, vai, menino. Enfim, eu preciso de uma arma que praticamente, pra mim, no momento, é impossível de ser feita. E é por isso que você entra nela, nesse assunto, entendeu? Eu te darei... Você tem o nome da arma só pra eu saber? Só pra eu saber o nome da arma. O nome da arma é Ender Blaster. E eu preciso de duas dela. Gente, calma lá! Tá vendo aí que arma é? Eu preciso desta arma. Em troca... Na verdade, eu preciso de duas armas dessa. Em troca, eu te darei o pagamento antecipado à Relíquia dos Demônios. Ai, senhor Ender Blaster! Como é que eu faço esse troço, pelo amor de Deus? Deu jeito, deu jeito. Eu já tô te dando um item que você quer muito. E eu preciso muito desse item. Então é meio que uma troca aí, entendeu? Ai, senhor. Escuta, eu tenho que encontrar logo duas. Nossa, tô muito ferrado. Você topa? Eu topo. Pode ser. Pode ser. Tá, isso aqui, ó. Em suas mãos está a Relíquia dos Demônios. Toma. Obrigado. Adeus, estamos juntos. Quando puder, quando der. Vou tentar correr atrás da... Calma, eu preciso de um prazo. Eu preciso de saber. E a nossa senhora? O que aconteceu com a sua voz? Com a sua voz, tipo, muito estranha. Não sei. A sua voz tá meio robótica também, entendeu? Tá, enfim. Já falei. Qual é o favor que eu vou fazer pra você, meu querido? As duas armas, não é? Sim, as duas armas. Mas aí eu vou ter que ver como eu vou fazer ela, se é possível gravitar, aonde eu encontro, porque eu vou ter que caçar isso daí. Fecho, então. Eu confio em você, tá ligado? Como eu não tenho nada contra você, você não tem nada contra mim, a única coisa que temos aí foi uma rixa do que você queria, algo que você precisava, e eu precisava muito dos seus serviços, né? Favores, enfim, você não quis. Então, com você eu não tenho nenhuma rixa, então eu acho que eu posso confiar em você sim, tá ligado? Tá bom, tá bom, se você diz aí e tudo mais. Bom, trato é trato, né? Independente de todas as coisas, independente de eu não gostar de você, eu já tô falando aqui na sua cara mesmo, eu não gosto de você. Ah, olha só. Você tentou me chantagear no início da série, chantagem não se faz, ainda mais comigo, entendeu? Eu tento me chantagear, isso aí é um fato. Pois também não gosto de você, porque eu acho que você se acha muito. Ah, e nem ligo pro que você acha. Ah, eu também não ligo pro que você acha. Que superior aonde, só se for essa testa, né? Enfim, ó, pega esse negócio aí que é a relíquia dos demônios e faça minhas duas armas, tá? É, eu não vou dar prazo pra você, entendeu? Porque você sabe que são duas coisas extremamente difíceis, mas prometo que irei tentar. Trato, trato, vou tentar arrumar suas duas armas. Mas e se você não conseguir, o que que eu faço? Vou ficar ela chupando o dedo? Bom, eu vou fazer o que eu puder pra tentar conseguir as armas, né? Eu tenho que ver aonde que tem, aonde que eu posso procurar, eu não sei. Eu acho que o nome dela a gente dá uma dica, né? Eu acho que você vai ter que falar com a galera do clã ainda, né? Da raça deles. Ok, 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 ok. Seu áudio está meio estranho, mas você pode ir lá. Aí ele já foi. Tá, fechou. Eu consegui aqui falar com o Cole, né? Pra ele fazer a minha nova arma, que no caso é a Ender Blast. Eu preciso de duas dessas daqui, tá? Porque só duas dessas daqui que eu vou conseguir usar o poder total da minha arma. Porque uma só não dá certo. E o Cole é uma pessoa que eu não tenho nenhuma rixa aqui na série, tá ligado? Então, eu acho que ele pode estar fazendo sim isso aí pra mim. Então, fiquem de olho lá no canal do Cole. Vai lá, dá uma olhada, vê se ele realmente vai fazer essa arma pra mim. Porque vai ser muito importante. E agora eu espero realmente, sim, de verdade, do fundo do meu coração que ele faça. Já que ele disse que ia tentar... Não quero tentativa, eu quero certeza, tá ligado? Porque simplesmente é um item muito poderoso aquilo que eu dei pra ele. Já que é uma relíquia dos demônios. Eu não sei exatamente o que ele ia fazer. E alguns comentários de vocês disseram que o Cole ia fazer uma foice negra com aquilo. Eu não sei exatamente com o que se trata, né? Eu não conheço muito do mod. Então, eu acho que é alguma coisa importante sim. Já que ele tava com muita vontade de ter aquele item em mãos.